Vem com nós, vem! Vem com nós, vem! Vem com nós, vem! Vem com nós, vem! O que acontece aqui? O elo de MC! O que acontece aqui? O elo de MC! O que que acontece aqui? O elo de MC! Eu sempre quis dizer isso. Vou! 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 Eu começo você no sustento do baque Com certeza meu amigo Eu tô investindo em ataque Porque esse que é meu freestyle É que eu plantei a cultura E tô colhendo push line Cê sabe como é que eu faço? Sinceramente, mano Você é um palhaço Infelizmente, truta Sabe que cê é falho É que eu botei fogo nesse cirque Você ficou sem trabalho Cê sabe como é que eu rimo? É bem assim Faço a minha rima Do início até o fim Do início até o fim Pra jamais pegar rima feio Sinceramente, é pra te cortar no meio Cê sabe que Essa aqui não é revanche Eu tô fazendo mais apetite Do que o lanche Porque eu tô de olho Nesse lance Tô te partindo em dois Talvez você tenha alguma chance Então pode vir Quando cê quiser Sabe que Faça rima Nunca aqui vai ter ninguém Você tá só no meu pé Sabe que não se escute Eu tô pisando em você E você nem é o meu boot Sozinho Posso pedir um amor, rapaziada? Oh, ow, 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 ow Vamos, vamos, boa Vamos assim, vamos assim E mais, inclusive Você falou de planta Ela em fonte Então é que minha alma Me alimenta Cê quer plantar plantE line? Sabe, eu me interesso Eu planto disposição E quando eu corro Eu sou o progresso É Você me chama de palhaço, mas eu discordo de você, eu concordo nesse traço São dois tipos de palhaço durante essa lei Os falso coringa e os de circo de solei Então, essa aqui que é a minha lei Por isso rima boa, criei e disparei Cê falou que eu vou queimar, nesse intuito eu sou Nikolaudo O carro queimou, mas fui mais longe nesse intuito Eu sobrevivi, depois eu corri, eu me recuperei e depois eu progredi Quem é você pra pisar em mim? Seu catete, eu vou voar, eu sou tapete Você fica no chão, eu sou Aladim Mas com certeza agora eu vou fazer a rima Do início ao fim, eu não sou um gênio Cê sabe que é o seu objetivo Gênio não quer ser feliz, muitas vezes é depressivo E levanta a mão geral, vem Vem geral, vem É, oh, oh, oh Três, dois, um É, três, dois, um A contagem é regressiva Cada rima que eu taco na sua pessoa se torna explosiva Você não tem um pico de dignidade Eu tenho oceanos de rima Pode nada na vontade É, porque de você nunca vem A sua água é lágrima nem suor Você tem Porque não tem a disposição Cê não tem trabalho Por isso quando eu te bato eu não me atrapalho Eu sou certeiro no golpe, bato na costela e quebro Com certeza rima boa, já entrego Eu te glasero Cê sabe na bobeira Te deixa esfarelado igual sem tempero de feira Não, adianta você tentar ganhar Porque se só ganha sorra, não tem como discordar Vamos fazer um acordo Ou o acordo quebrar Não, a única coisa é o maneiro de quebrar o IDK E é isso, pode crer Eu esperava bem, mas de você Você é um imencil E é a sua vez Agora pode mandar todas as rimas de torno freguente Tudo bem, eu vou fazendo sempre minha poesia Com certeza que você tá falando hipocrisia A lágrima vai cair com certeza meu cria Que ela tá lavando e o meu suor dá minha correria Então eu acho melhor você pegar Sinceramente eu vou rimar aqui logo na levada Você é o tapete, cê não sabe do tapete O tapete sujo, a gente limpa na porrada Sabe que eu vou rimando meu camarada Sinceramente mano, é porque eu tô aqui me rendo Ai, vai ficar igual na feira camarada Mas cê sabe que é a sua rima que vem sem tempero Então não adianta falar Cê sabe que eu vou rimando agora Pode pá Eu esperava, mas entendi O enigma desse fígio Eu gritaria pra sua rima se mandasse 2015 Hoje tá ultrapassada camarada Cê sabe que eu vou falando na levada Deixa eu explicar, então pode crer É, eu também esperava muito mais do que isso de você É isso mesmo Bom, 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 igual bom, bom Por isso que eu parei de rimar Vamos lá Eu tô muito feliz Bipolar, talvez Cê acha a batalha massa? Então vamos lá, quero ofício eu voto, hein Quem finalizou foi a minha esquerda, meu mano, o IDK Quem acha que deu o IDK Faz barulho Já Quem discorde e acha que meu mano o pé te levou Faz barulho Pera, pera, pera Calma aí, galera Solta essa voz aí, véi Senão a gente vai ficar pedindo mão toda hora, mano Pessoa que tu acha que ganhou Pô Grita mesmo, véi Na moral Economiza a voz não, pô Economiza a voz não Já é Já é Finge que, sei lá Finge que tá no trânsito, bravo com alguém Aê Na moral, gritem aí Vamos economizar nosso tempo Quem finalizou Foi a minha esquerda, o IDK Quem acha que deu o IDK Faz barulho Já Quem discorde e acha que meu mano o pé te levou Faz barulho Pera Petter 1 a 0 E vamo que vamo Meus amigos jurados Cheguem Se apresentem Manifestem seus votos em 3 2 1 1 1 voto para 3 2 votos para Peter Foi 2 votos para Peter? É, 2 votos para Peter 2 votos para Peter Peter para a próxima fase Você tá no canalizado